O que você vai pegar isso aí? Vai aí! O que é o presidente da Silvânia? Você vai? Vai! Vai, seu! Errou, meu pai! É que o Pernão está nessa principal irmã, O Pernão está a uma bolha? Pernão ribeita, não acontece aqui. A conta é uma bolhaخira você vai impor Ah, seu! É um trem! E a cruzadinha não fora, agora a dança Me dá sujeir, é necessitar a cruzadinha não fora Acho melhor um pouco, não quero sonhar Aquele momento de santo, o que vai gravar Agora acho melhor um pouco, o mundo vai dançar A diferença, a diferença Eu não me arrumar, olha a visão A diferença, a diferença Tudo de amor, olha a visão A diferença, a diferença Tudo de amor, olha a visão Olha a visão Olha a visão É que desce o tomo, olha a visão Amém. 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 Amém.